Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer mais um vídeo bacana para vocês, tá? Hoje pessoal, eu quero mudar meu capim cideira, que está debaixo ali de uma sombra e ele está muito feio. E eu tenho que mudar, eu vou até pegar minha coisinha para me cortar coisa lá. E meu gato aqui pessoal, é Snipe, é coisa boa, esse gato onde eu estou pessoal, ele quer ajudar eu a trabalhar. É, ele ama fazer as coisas comigo. Oh meu Deus do céu, ele é lindo da mamãe. Vamos, vamos, vem cá, vem. Quer vir hoje não? É meu Deus do céu, hoje eu vou arrancar a capisteira. É, mas o mercado está feio pessoal, olha. Nossa, aqui é assim. A gente vai ver como é que ela está, ó, desprezada, coitadinha, meu Deus do céu. Ô meu pai da glória, você tem que arrancar ela, meu Deus. Arrancar e mudar, pessoal. Tem que arrancar. É. Eu não vou deixar meu capim cideira morrer não, porque esse aqui dá para fazer um chá gostoso. Dá para fazer o chá com água, com leite. E vai ser creme disso aqui, se quiser fazer. Fica gostoso, e é bom para pressão, é bom para um monte de coisa. É assim que tem que fazer, cuidar das plantas. E eu gosto de cuidar, pessoal, não gosto de deixar morrer não. Vai aqui, está para socar. Meu Deus do céu, uuuh, arranquei tudo. Tem que arrancar mesmo, pessoal. Para fazer uma mudinha bem bonita para ela pegar. Coitadinha, ela está por cima da terra. Parece que não tem ninguém para cuidar dessa coitada. Olha para você ver. Jesus, o que é isso? O que é isso? Vou plantar o quê? Umas duas mudas de uma vez. Isso aqui, do jeito que está aqui, pessoal, ela pega e fica torcerão. Fica chique toda. Coitada, está desprezada demais. Parece que não tem ninguém aqui para cuidar dessa coitada. O que é isso? Cuidado da coitadinha da planta. Não está coitada assim, não. Isso aqui é gostoso demais. É pressão. E é bom um monte de coisa. Coração. Às vezes o coração está disparado. Está querendo parar. Toma isso aqui, meu filho. Rapidinho está bom. Rapidinho o coração está ótimo. Entendeu, pessoal? Vou cortar aqui assim. Tadinha da bichinha. Da plantinha, né? Não é bichinha, não. É plantinha. É, plantinha. Vou botar uma mudinha ótima para colher. É, colocar lá. Ainda mais essa terra ali, está boa. Rapidinho ela está produzindo. Rapidinho o pessoal está querendo mudinha também para plantar. Porque no ano passado, pessoal, eu dei foi muito capim-cibeira para o de outro, viu? Ia se pedir. E eu dava para ele fazer chá. Essas duas mudam aqui, está bom. E na hora que ela estiver soceirão, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Precisa ver como é que ela vai estar. Aí, ó. Ei, tadinha. Mas ela vai pegar. Vamos lá, câmera. Vamos plantar. Vamos plantar. Eu vou plantar aqui assim, ó. E assim está bom. Mas está duro demais, tranquilo. Vou plantar aqui assim. Porque esse aqui, provavelmente, vai arrancar estreito. É. Vou arrancar essas corvos, porque elas já estão feias, pessoal. Vocês veem, ó. E eu tenho outra moita ali também. Vou arrancar mesmo esses aqui, ó. E vou jogar para as galinhas do vizinho ali, porque eu tenho um monte de galinhas ali. E eu jogo para as galinhas do vizinho. Eu vou jogar para as galinhas do vizinho ali. E provavelmente eu vou plantar mais mesmo. Aqui está mais macio do que a aula. Estou doida. Não está tendo de ouro, não. Aqui eu vou aguardar. Vou pôr um esterco depois. E elas vão ficar um torcerão. Vai ficar bonita. Vai ficar pisteira. Meu Deus do céu. É coisa boa, hein? E isso aqui, pessoal. Eu até mostrei a vocês lá. Mas esse aqui eu vou cortar aqui assim, ó. Vai ficar só a raiz. Opa! Viu como é que ficou? Vou plantar duas mudas, hein? Duas mudas. E aí, ó. Vai dar muito capim que vende. Tomar chá, ué. Cházinho disso aqui é ótimo. Isso aqui, pessoal, ó. Cortar também. Opa! E, ó. E, ó. É isso aqui, pessoal. Se eu jogar por cima da terra, eles pegam. Essa mudinha aqui, capimcideira, é ótimo para pegar. Se você quer muito nhenhenha não, só pôr por cima da terra aqui, ela pega. Entendeu? E, ó. Está plantado. Porque agora a lua está boa para plantar essas coisas. É isso que eu estou aproveitando. E vou jogar água depois. E ela vai ficar um torcerão. E... Vou mostrar a vocês a cebolinha que eu tenho aqui também. Ó, pessoal. E o outro peguei foi muito dela. Peguei ontem, peguei antes de ontem. Muita cebola que eu peguei. Eu desfalquei bastante dela. Mas aqui, ó o folhão, ó. É coisa boa. Coisa top. Deus abençoe mesmo. E tem uma moita de morango aqui, pessoal. Começando a dar, ó. Olha aqui as florzinhas dela. Ó. Peguei os moranguinhos. Ontem mesmo eu peguei um monte de morango. Aqui os moranguinhos aqui, pessoal. Olha que morangão, ó. Aqui eu que planto, pessoal, ó. Só que esse aqui é o bicho meu, ó. O bicho meu. Está vendo? O bicho come, ó. Aqui, outro aqui, ó. Ó, os morangos, ó. Está vendo? Está dando morango. A minha moita de morango. Aqui mais. Câmera, por favor. Mostra aqui câmera. Ai, que morangão bonito, pessoal, ó. Ó. Olha aí. Eee, coisa top. Está vendo? A folha está tampando. Aí, olha que bonito, ó. Está dando é muito morango. Aqui mais e... Amarra aqui mais, né? Câmera, por favor. Aqui também o bicho já comeu ele, olha. Esse bicho refresco também, não. Cuio, não escrevo. Aqui, olha. Já comeu. É um bichinho que vem e come. Não tem problema, não. Os bichos também precisam comer. Todo mundo precisa comer, né, pessoal? Então, a gente planta para todo mundo comer. Ai, que lindo, pessoal. Meus moranguinhos, ó. Eu que plantei, pessoal. Eu planto de tudo e pouco. Entendeu? O meu quintal é cheio de planta. Cadê mais morango? Ontem eu peguei uns bichelões aqui. Eu lembrei de filmar, mas eu pensei que já está com muita pressa. Não vou filmar nada agora, não. Depois eu filmo. Esse outro dia. Todo dia tem um dia de filmar. Todo dia tem um dia que a gente faz. Não adianta a gente querer fazer uma coisa que não é a hora de fazer. Mais um aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha aí como é que está. Ah, está. Os bichos comem mesmo. Eles não refrescam, não. Olha esse bichinho que come. Eu não sei que tipo de bicho que é aqui, câmera. Por favor, vem cá. Esse aqui quer ser filme de cara a cara. Olha você ver que lindo. Olha, pessoal. Que lindo. Olha aqui. A penquinha deles aqui verde, ó. Aqui mais um aqui, ó. Oh, coisa top. Lindos. Deus que abençoe. Minha moita de morango. É isso aí. Ih, ó. É isso aí. Ah, pessoal. E tem aqui outra coisa também. Que dia eu capinei e ficou uma moita ainda. O orçelã. É, meu Deus do céu. Ai, que você vê. Está parecendo um colchão, pessoal. Olha, dá para deitar e dormir se quiser, ó. Ó, aqui tem um pé de almeirão. Tem um pé de milho. Tem um pé de quiabo. Tem um quiabo aqui também. Outro quiabinho aqui. Aí você vê como é que está bonito. Chega aqui, câmera. Por favor. Chega aqui e mostra o orçelã. Está parecendo um colchão para deitar. Ei, top tudo, ó. Muito bom. E tem um pé de taioba aqui também, ó. Está gigante, ó. Taioba. Olha o que vocês verem, pessoal. E meus pés de couve, como sempre. Os passarinhos. Aqui tem um monte lá. Tem esses pés aqui. Olha como é que os passarinhos fazem. Come as folhas da minha couve, pessoal. Olha. Não tem problema, não. Ainda fica essas aqui para mim, ó. Escolhe. E eu fico, vê, mãe. Eu não posso, não. Eu gosto dos bichos também. Então, eu amo os bichos, eu amo os animais. Então, pessoal. O vídeo é esse aí. E vocês... Vocês se inscrevam. Deixa o seu... Cadê? 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 O seu joinha. E os seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abração para vocês todos. Um abração. É coisa boa. É coisa boa. É coisa boa. É coisa boa.